Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Vamos iniciando nessa sexta-feira abençoada Mais um vídeo aí pra vocês da vaca leiteira De capoeira de Pernambuco Olha só aí, ó E aí o gado Olha aí, ó Qualidade do gado aí é desse jeito aí, ó Olha, ela é só vaca no vídeo, olha como é que é Essa daqui já eu não vi, pessoal, que primeira cria E essa outra aqui é terceira cria, que é uma vaca feita, ó Mais boa Olha, essa bezerrinha ali, é da vaca vermelha Olha, coisa linda de se ver aí Olha a pedida de quanto dela Cinco quinhentos Cinco quinhentos Tem uma média de leite de rau não Tem Quanto? Essa daqui tá com 20 quilos Essa daqui tá com 20 quilos, pessoal Aquela tá com 17 quilos Com 17 quilos, dá com 2 ordens, ó É gado, é gado E a chuva pegada, gente Nem estiadozinho agora Vai ficar melhor pra gente Filmar aqui Olha aí, ó Olha lá, que muito leite tá aqui, viu Crientor Olha aí, essa daqui é quanto? Cinco mil e sete cento, pessoal, aqui, ó Terceira cria Olha aí, tu quer deixar o contato ou só na feira mesmo? Tô esquecido O DDD é 87, viu gente? Aí é 081 É 81 DDD, hein? É 81 DDD, viu gente? Aí Aí 98 65 35 1 0, 0 Viu? Só lê que se realmente tiver interesse E a gente vai deixando o contato Daquelas pessoas que quiser E deixando o contato, tá bom? Gato tem na feira hoje Tem muita vaca hoje na feira, viu gente? Bastante vaca na feira Mas a gente vai filmando daquelas pessoas que deixar E que a gente souber quem é o dono Olha aí, pessoal, aqui, ó A gente vai ver que animal é diferenciado Olha ali, ó Aí isso aqui é um teste importante aí, pessoal Aí, ó Minapiu ela pra ver aí, ó Pra ver um pouco a... Pra ver a tirada dela Pra ver se não tem nenhum problema assim de mastite Entendeu? O bezerrinho empurrou aí, ó E ela já tá Soltando um leitezinho aí, ó Pra vocês verem aí Viu? Tiradinha, pelo jeito Tá tiradinha, tiradinha mola aí, viu? O bezerrinho empurrou ela Ó, paridazinha de novo aí É uma vaca novia, como é que é? Novia, segunda cria A novia, segunda cria Animal bom aí, viu gente? Bem aqueitada mesmo aí, ó Vacinadazinha Ó a marca ali no queixo ali, gente, ó Tá vendo? Aí funciona, viu? Gado vacinado, né? Faz medo, tá parado aqui Não dá problema não Olha ali, ó Vamos apertar aqui, ó O bem corrigido aí, né? O bem pra cima, bem... Olha Que o bem feito aí Tá querendo quanto leite nela? Tá... Quanto nela? 5,700 5,700 Tem a média de quanto leite? Dez, oito Dez, oito Dez, oito Dez, oito Dez, oito Dez, seta Dez, oito Olha, gente, aí, ó. Tá vendo aí, gente? Dá no rio do homem, tá no preço bom. Vaca Barroco. Parece que a vaca deu uma bacaduzinha aqui na feira, né? E na propriedade azeira a gente vai, mas quer escolher um lugar de melhor e vai varia no preço. Mas é assim mesmo, né? Vamos continuando aí, viu, gente? Mas, cidadão, e aí? Qual foi a conta desses animais aqui, cidadão? Rapaz, foi de quanto preço aí? De 5, 6? De 5, 6? É. Olha a médiazinha de leite aqui delas. O rapaz falou. Eles dão 15, 20 litros. 15, 20 litros. E aquela dali? Aquela bonitona ali. 20 litros numa tirada. 20 numa tirada. É um gato com muito leite, né? 7 mil. Olha aí. Vê só aí, gente, aí. Olha a vaca da arrumada, viu? Da região daqui da gente mesmo aqui, gente. Do município de Buíque. Região boa do gado, viu? Aí tem. É desse jeito. E agora vai ficar aqui, hein, Capoeira? Vale a rapaz lá. Pra baixo. Pra Petrolina. Vai pra Petrolina. Viajar pra Petrolina aí, ó. Show de verdade, olha. Cadão bom aí, viu? Vai pra Petrolina. Olha, primeiro, meu amigo. Tudo bom? Olha aí, ó. Copa das três, viu, gente? A Girolanda. A Holandesa. Viu? Olha, pessoal. Tem essa Girolanda aqui. Mas a gente não sabe de quem é. Viu? A Girolanda é arrumadinha, né? Eu sei o que gostou dela. Gosto aí, mano. A vaca é reitosa. Tem uns peitos bons, né? Uhum. Mas o dono não tá aqui, ó. Aperta até de... É. Tem umas veinhas, olha ela. Boa de veia também. Olha, gente, tá aí, ó. Que animal bonito aí, ó. Ajeitado mesmo. Olha, ela é a vaca novia. Como é que é? A novia, a novia. A noviazinha aqui, gente, olha. Olha. Olha o brato desse animal, ó. É ajeitada mesmo. A Girolanda arrumada. Tá pedindo um tapinho na conta dela. Seis e duzentos. Seis e duzentos. Paridazinha nova, pisei ao pé. Tem a média de beijar, não? Tem. Doze, três. Doze, três. Bem cedo, né? Tá tirando uma vez só. Uma vez só. Uma vez só, viu gente? Doze, três, uma vez só. Arrumada toda aí, ó. Eu gostei dessa vaquinha, viu? Aquela bonitinha, interessante. Olha. Opa, bem feito, né? Só tem os peitinhos meio pequenos. Olha, pessoal. Tem essas vacas aqui. É... Não vou passar o preço pra vocês, porque... Eu não sei quem é o dono. Tá certo? Fala lá. Fala lá, vai filmando aqui. Essa daqui é a aparecimento que você não via, né? Aí... Quente. Ficou no lugar de cinco. Média de cinco. Média de cinco. Quinhentos por aí, né? Foi pela ubração baseada na ubração... Não, vai ficar lá, né? Coloca dessa daqui É capaz dela dar Um 10 litro de leite por aí Bem cedo, né? Ninguém sabe, né? Tô fazendo a média aqui, mais ou menos Uma base, né? Pra vocês aí, tá certo? Essa daqui parece que tem mais um leitinho, né? O gado é mais puxado Puxado pra holandês, a gira holanda é mais puxado Pra holandês, o seu Manuel São Paulo Não vejo, coloquei um vídeo, pessoal Essa semana aqui É do seu Manuel São Paulo Viu? Olha o gado dele lá, renda permanente Do gado Olha, pessoal, tem essa vacazinha aqui, ó Páridazinha de nova Tu tem uma média de quantos querela tem, né? O papai falou que é o segundo par Segundo par É do vizinho dele lá É do vizinho dele lá, gente, é um gado pra ajeitar, só tá meio maltratado É, tá meio maltratado, ele tem muito gado lá Mas é pouca terra dele Pouca terra, muito gado, aí é o erro do pecuário Que é isso, né? Muita coisa em cima, né? E pouco espaço Olha, tá pedido de gado nela Ela presta R$4,500 R$4,500 Tem uma média de leite dela, não? Ela tá dando frio aí, coado e R$17, R$18 no dia R$17, R$18 no dia É um gado pro pessoal, que tá numa produção de leite boa E se tivesse trato, tava mais, né? Dá pra ver que ela tá meio judiada Mas uma vaca boa é onde o caba ganha dinheiro assim, né? É Quem compra uma vaca assim, aí vai dar um trato nela Vai subir um leitinho Vai subir um leitinho Ela vai pegar umas carnes Vai tá mais grita Muda o preço, né? É Se ela tiver gordinha aí, pra quem quer criar Aí já é outro negócio, já, viu? E ela ainda vai com bezerro aí, ó Que bom Mesticinho bom Tá uma misticinho bom E daqui um dia o bezerro Já barateia bastante ela, né? Mas costa aí, ó Aí pessoal aqui, ó Vem pra cá, pra igreja Encontramos aqui, ó Turma aí que assiste o canal Somos pecuaristas aí, ó Só pra agradecer essa turma aí, ó É isso aí, gente Esse é o futuro da gente aí da pecuária, tá beleza? Isso aí, ó Sim Olha, turma boa aí, ó Vem Esse aqui, ó, não vi aqui Ela é só nuvia, é? Nuvia Todas duas ou não? Todas duas Olha aí, pessoal Paridazinha de nove aí Essa daqui é uma girolanda aí, ó Olha o brother dessa nuvia aí, ó Certo, cara, eu vou perguntar ela aqui Quanto nuvia aqui Ela tá com quantos dias de parida dela? Não Oi? Tá com quantos dias de parida dela? Oito dias Oito dias E ela tá com uma informação vinha Tá experimentando informação ainda Né? É Aí você não tem média de leite não, né? Tem não O colostro dela Você tirou alguma vez, não? Você desocupa, né? É, o colostro dela Você tirou Deu quanto mais? Balde De 10 litros De 10 litros Essa aqui é essa Pronto, essa dali, pessoal Balde de 10 litros, aquela dali Ela é ajeitosa, ela Todas duas são ajeitosas, viu? Olha aí, gente Essa daqui Essa daqui Olha só aí Eita O peito dela são espaçosos, viu? Assim, lá distância, né? De um para o outro Essa daqui também é uma nuvia boa Duas nuvias boas, né? O peito dela tá inflamado ainda Das duas Mas já tirou 10 litros de colostro Dessa daqui Mostra que vai ser um animal bom Vamos ver a quanto é que ele tá pedindo Olha E qual é que tá sem bezerro aqui? Essa daqui Essa daqui tá sem bezerro E aí, ele é quanto, ela? 5,500 5,500 Essa com bezerro? 6,500 6,500 Ajeitosa Ajeitosa Mas é perdida, mas tem preço, né? Tem preço Tá ajeitada aí Ó, pessoal A nuviazinha aqui, ó A nuviazinha aqui Ajeitada aí, ó Viu? Viu? A tirarela De um, dois, um Rola chamada Deixa só aí Pra amanhã o cuscuz Que me rastora já Ah, deu certo já Variazinha aqui De novo aí Meu cidadão É o goleiro da fome Cê tá pedindo quanto nessa dovinha? 6,500 6,500 Tem a média de quanto de leite dela? A peça novinhinha A média de leite dela Ela tá dando Uns 7 litros 7 litros coado 7 litros coado Cidadão atestado e aprovado Cabo honesto Como caba real Cabo certo é desse jeito, viu gente? Pois é, não vinha, tu cheguei agora Com a marrela aqui agora Chegou agora, é verdade Vem não, vinha Isso é uma bezerra É uma bezerra É, vem não, vinha 6,500 Um gadinho com muita raça de holandês aí, viu? É, holandesuzinha As coladas Holandesuzinha boa, né? Esse meu curral mesmo Esse meu curral do rapaz aqui Ele não é negociante de gado não, né? Não, eu vim pra vender Vem pra vender É verdade, viu gente? É difícil eu vim aqui É, é A toma que geralmente sempre tá aqui A gente já conhece já E ele vê porque ele tá prestando de vender Aqui no dia, a história, né? Ele tá prestando de vender Ele é tudo pra vender, né? 7 litros dele, tá prestando de 6,500 Olha aí, gente, aí Os caras que o bezerro mamou ali Olha aí